Olá, estamos aqui novamente para passarmos para vocês que são interessados na metodologia do Amor Exigente, mas um princípio. Espero que possa contribuir com você e com o grupo que você pretende trabalhar. Nesse princípio, uma questão que vamos trabalhar, que é muito importante, trata de que tenhamos que fazer um esforço, né, para que tenhamos fé e também que teremos muita confiança no que vamos ter que fazer nesse princípio. Então, esse é o material de apoio do Amor Exigente, que é da Federação de Amor Exigente da FEAE. Meu nome é Yuzane Andrade, sou artista plástica e arte educadora e sou voluntária do Amor Exigente em Araraquara. Tem uma frase também, que sempre eu começo com uma frase nesses nossos encontros, que é o seguinte, escolher ações e atitudes que nos levam a enfrentar uma crise ou conflito, nos permitem crescer, melhorar, evoluir e aprender. Então, partindo desse esclarecimento, é que vamos entender o princípio que é tão importante dentro do Amor Exigente. Esse trabalho, né, como eu sempre digo, ele tem, num primeiro momento, a nossa atitude e comprometimento de estar ali naquele espaço para ouvir, principalmente ouvir e saber ouvir. Então, para que a gente entenda essa questão do ouvir e podemos fazer com o grupo uma dinâmica que é bem interessante. Cada jovem pega uma frase, eles escolhem uma frase, pode ser no próprio celular ou podem escrever no papel, e a gente faz com que eles caminhem pela sala falando alto aquilo que eles escolheram. São frases curtas, né, o gosto deles, e eles vão lendo alto, caminhando e lendo alto. Aí, você pede para que eles parem e perguntam, alguém entendeu alguma coisa? Com certeza não vão entender, porque todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Então, é bem legal esse exercício para que eles entendam que cada hora que um for falar, o outro tem que ouvir. E esse é o nosso papel também na sala, quer dizer, passar para ele a importância da nossa presença, de que estamos ali para ouvi-lo, e que eles também respeitem quando o outro estiver falando. Porque é dessa forma que eles vão entender e que eles vão também poder opinar, né, sobre aquilo que a pessoa está comentando. Nesse momento também, nós vamos falar sobre as regras do amor exigente, a questão do sigilo, a importância de dizer para ele o que eles falam aqui, quem eles vêem aqui, o que eles ouvem aqui, aqui permanece. Então, essa é uma regra, um contrato que a gente faz todas as vezes que a gente encontra. Para a espiritualidade, acho importante buscarmos sempre música, arte, porque isso faz com que eles se interessem dentro do universo deles, né? Então, para esse encontro, eu estou sugerindo para a espiritualidade a música Paciência, do Lenine, que é uma letra muito bacana. Então, você pode tocar, seja no celular ou se tiver um som, um pequeno som, né, gravar e levar. E aí você vai ler essa letra junto com eles, né, que diz uma frase que é muito bacana, que diz que a vida não para e a vida é tão rara. Então, essa espiritualidade faz com que eles também se olhem, se valorizem. Muitas vezes eles são tão tímidos, envergonhados com o próprio corpo. Então, isso faz com que eles pensem um pouquinho sobre isso, o valor sobre a vida, sobre si, sobre o seu corpo, né? Então, é bem bacana esse momento para a gente colocar para eles. E nós vamos falar aqui do oitavo princípio, que é um princípio esperançador, que é aquele que nos traz esperança. Só que a esperança, ela vem acompanhada de uma outra palavrinha que se chama fé, né? Porque se a gente não acredita, não trabalha em função de que estamos acreditando naquilo que estamos fazendo, com certeza não vai dar certo. Mas se eu vou para o lado da fé, da esperança, com certeza vai dar certo. E aí esse princípio se chama crise. Então, vamos lá. Por que a crise? A crise, que é uma situação muitas vezes de colocação, de exigência, de que eles tenham um comportamento melhor, né? Então, essa crise bem administrada, ela surge da possibilidade de uma mudança positiva. Então, com certeza, se você fizer uma coisa acreditando, tendo fé e seguindo o seu plano, ela vai dar certo. Então, esse é um princípio de muita importância para que possamos atingir os resultados desejados em qualquer situação da nossa vida. Vamos ter planos, né? Não adianta a gente sair dando soco para tudo que é lado e brigando, né? Não é isso que vai nos levar a chegar a um momento de importância para a nossa vida, de coisas positivas para a nossa vida. Então, nós temos que ter um plano de ação, temos que ter meta, temos que ter prioridades e daquilo que precisa ser freio para você e para o outro. Porque não adianta também, o amor exigente diz muito isso, né? Eu preciso mudar a mim primeiro, para depois eu ajudar o outro, para que ele possa mudar. Então, eu não vou mudar ninguém se ele não quiser. Então, pensando nisso, com relação ao eu, esse princípio diz o seguinte, diante de uma crise ou conflito, eu preciso fazer escolhas, né? Eu preciso definir que eu vou em frente com aquilo que eu planejei. Não adianta a gente se lamentar, ficar estagnado, acomodar ao sofrimento e à dor. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, enfrentar a situação e ter coragem. Essas ações e atitudes são ingredientes que nos fazem permitir crescer, evoluir e aprender. É importante a gente pensar que a gente está sempre aprendendo, né? E o outro, pensando no outro, para enfrentar a crise, podemos buscar auxílio, apoio, orientação. Porque muitas vezes, sozinhos, não temos tanta força. Então, para isso, é importante buscar o apoio. O amor exigente, ele nos fornece esse remédio, né? Para que possamos ajudar esse outro, né? Ajudar os nossos semelhantes também. E essa dor dividida, quando eu divido também com o outro, ela com certeza vai ficar menor. Junto ao grupo, eu posso participar de grupos dentro da sociedade que vão me dar suporte para isso, para que eu tome essas atitudes de forma mais forte, mais coerente. E esses trabalhos, esses grupos são vários, né? Nós temos grupos de religião, nós temos também onde a gente faz trabalhos sociais, caridade. E todos os outros grupos que podem nos ajudar, familiares, né? E aí, como sugestão para o grupo, podemos discutir com eles uma questão importante que muitas vezes eles, não sei se eles já conhecem, eles estão estudando, mas que a gente possa refletir sobre um mito, né? Um mito que vai nos trazer alguns conhecimentos. É um mito de Sísifo, né? Da mitologia grega. Onde tem um ensaio do filósofo escrito por Alberto Camus, em 1941, ele apresenta um homem que vive sua existência em busca de sua essência, do seu sentido. Ele tem alguns erros, né? E aí ele é obrigado a cumprir esse trabalho, né? Essa pena que ele vai ter que fazer. E essa punição que ele sofre é o seguinte, ele teria que empurrar uma pedra de uma montanha até o topo. Essa pedra, então, rolaria para baixo e ele, novamente, teria que começar tudo de novo. Camus vê em Sísifo um condenado a uma tarefa sem sentido, como um herói do absurdo. Apesar de reconhecer a falta de sentido, Sísifo continua executando sua tarefa diária. Nós não queremos isso, né, gente? Nós queremos resolver os nossos problemas, nós queremos ajudar o outro a resolver, seja com relação à droga, seja com comportamentos também que não achamos adequados. Enfim, são tantas situações que a gente precisa lutar para resolvermos, né? Não adianta a gente ficar empurrando com a barriga. Quais são os objetivos? Primeiro, promover a oportunidade de mudar algo que não funciona mais e tomar atitudes no momento que você viu revelado aquele problema. Porque, às vezes, a gente demora para enxergar que aquilo é um problema. E quando você viu que aquilo se revelou na sua frente, você tem que tomar alguma atitude. Então, promover a atitude de esperança, porque ela nos leva a vislumbrar um caminho diferente, um futuro possível, melhor, com mudança, né? E a crise pode nos trazer isso. Dentro dos objetivos específicos, podemos fazer o quê? Primeiro, identificar essa situação de crise no meio nosso familiar ou de trabalho, onde você estiver. Proporcionar atitudes, né? Para ultrapassar esses limites que muitas vezes são difíceis. Só que temos que ampliar os nossos conhecimentos, os nossos horizontes, né? Em busca de coisas que vão nos ajudar, né? De subsídios que vão nos ajudar. E isso vai, possivelmente, mudar algumas crenças e algumas ideias que a gente tinha anteriormente. Identificar os sentimentos frente a essa situação de crise. Identificar atitudes de ação e de reação. Quer dizer, eu vou fazer isso, mas eu sei que vai ter alguma reação daquela pessoa. Talvez ela vá se posicionar, talvez ela vá brigar. Então, é importante que estejamos preparados para isso. Então, vamos à luta. É preciso que a gente veja na nossa estrada e que a gente mostre para o jovem que estamos trabalhando que muitas vezes a pedra que a gente encontra pelo caminho, que a gente tem que ter um plano para tirá-la. Porque muitas vezes é uma pedra que a gente não consegue tirar sozinho. Então, o que eu tenho que fazer? Então, faça essas perguntas para o jovem. O que você faria se encontrasse essa pedra no meio do caminho? Você desviaria? Você ia ficar ali esperando, sei lá o que ia acontecer, né? Ou você tentaria retirá-la? Se você ficar na sua base esperando, não saberemos se somos ou não capazes de ultrapassá-la. Vamos ficar paralisados. Se vamos removê-la, como a gente vai remover essa pedra? A sugestão que eu digo para que possamos trabalhar com o jovem é o seguinte. Leia aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, que fala que no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. E aí você lê esse poema para ele, para situá-lo nesse ambiente. E aí, pede para que eles façam uma leitura dramática disso. Então, um faz uma voz grave, o outro faz muito aguda, a outra faz cantando, a outra faz sorrindo, a outra faz chorando. E aí, vamos criar um painel, né? A pedra pode se mover, o nome desse painel. Cada um deve fazer uma colagem, uma pintura, uma paisagem, né? E aí, um caminho, uma casa. Modela uma bolinha de papel. E aí, essa bola de papel vai ser a pedra, o obstáculo. E aí, depois desse desenho pronto, onde nós vamos colocar? E cada um vai escolher o seu lugar, onde ela está, onde eu preciso retirá-la. E aí, para que a gente consiga retirar essa pedra, vamos conversar com eles. Eu preciso que estejamos fortes, né? E essa estar forte, o amor exigente nos dá muitos caminhos. Vamos conhecer quais são os princípios do amor exigente, porque ele vai caminhando e nos preparando para isso. Vamos fixar prioridades. Formule o seu plano de ação. Fala para eles, para que eles façam esse plano com as suas dificuldades. E não só reclamar, e não só charar. Então, acredite, tenha fé, que dará certo. Como meta, peça para que eles traçam um plano de como resolver uma crise, um problema, um obstáculo que eles estão diferenciando. Seja na escola, seja na família. Então, é importante que eles tragam no outro encontro essa proposta, esse plano. E aí, vamos terminar com a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. E aí 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 E aí